Bom família, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo E hoje é um episódio especial de Boruto, galera Hoje ele conseguiu finalmente falar com o filho as primeiras palavras do filho dele, sabe? Tipo assim, a galera sempre acha, tipo assim, ah, não passa tempo na série Mas galera, cada episódio geralmente é algum tempinho, tá ligado? Porque, tipo, não é pra fazer dia após dia, tá ligado? Então, tipo assim, suponhamos que passou, tipo, sei lá, um ano já, tá ligado? Porque não aconteceu tudo, tipo, sei lá, em uma semana Não se deu pra entender, mas digamos assim que o tempo corre na série, tá ligado? E bom, a série, ela tá na sua fase final, galerinha A sua reta final, tá ligado? Do Boruto Então, meu, vamos apoiar, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, beleza? Porque é muito importante mesmo, beleza? E bom, galerinha, já saiu a série hoje de Kurama, que é a nova série do canal Tem a ver com o Naruto também, tá ligado? É a Kurama, a besta de caldo, né? Meu personagem preferido da série, digamos assim, digamos a parte, tá ligado? Então, eu espero que vocês apoiem e deixem like lá também, demorou, galera? Bom, se inscrevam aqui no canal, galera, se inscrevam, porque é muito importante também Pra vocês se inscreverem, pra vocês ficarem ligados e ativarem o sininho, beleza? E quem puder mandar pra alguns amigos aí, pra ajudar na divulgação, galera Tamo juntão, beleza? Então é isso aí, meus amores, eu falei tudo que eu tinha que falar Então tamo junto, muito obrigado a todo mundo que viu até agora É nóis, beijo Aonde que tá as armas do Arceus? Fala logo, antes que eu te dê um choque Agora Eu já falei que eu não faço nada Só vocês que não fazem nada, esses inúteis aí que não fazem nenhuma coisa aí Só fica nesse bunker aí, eu duvido que vocês devem estar salvando a terra Aonde tá as armas do Arceus? Fala agora, que eu tô perdendo a cabeça com você É xinho Fala onde tá logo essa arma, eu tô perdendo a cabeça com você Não, não vou fazer É xinho, é xinho, aqui atrás Me fala onde que tá essas armas, meu amigo, ficando louco Ai, eu vou contar tudo pra, eu vou falar tudo pro senhor Paul Que você tá fazendo isso Pode falar, eu só quero as armas do Arceus É xinho, é xinho, é xinho Esse cara não quer falar onde tá as armas do Arceus, eu vou matar ele, Alan Eu vou usar a varinha da morte Você tá descontrolando de novo, você tá vendo o Arceus maligna, eu não tenho certeza disso Não, é porque ele tá com as armas do Arceus, ele não pode ficar com ela, tá com ele Calma, calma, não precisa fazer assim Esse cara tá querendo maltratar Conta tudo pro Paul Eu não ligo pro Paul Calma, calma Desculpa, desculpa, moço, ele fez... ele só tá meio irritado, vem cá, é xinho, vem cá Não, tá com ele, Alan É xinho, vem cá, para, você tá de novo Tá com ele, Alan Xinho, eu descobri uma coisa O quê? Eu acho... eu tô desconfiado de uma pessoa Acho que uma pessoa aqui que nunca falava com ninguém Ficava sempre quietinho no canto E o pior, ele era um pirata que era mercenário Ah, mas... cadê ele? Vem cá, vem cá, vem cá, vem comigo, vem comigo E como você descobriu isso? Eu tava espionando as pessoas aqui esses dias Jack! Jack! Jack, o nome dele é Jack? É, Jack Jack! Oi! Cadê o Jack? Jack, vem cá, Jack Apareça! Não é que ela... Ah, eu acho que é ali Não é que não, Alan? Ele tá no quarto dele, eu acho Ah, ah... É esse? Que foda que vocês querem comigo? Jack... Dá as armas do Arceus Calma, é xinho Leva a gente pro seu quarto, rapidão Ah, não Não, não vou levar, não Jack, leva a gente pro seu quarto Não vou levar, para de mexer o saco Se você não levar a gente, a gente vai ter que te expulsar daqui imediatamente Vocês vão expulsar um morador inocente? Vocês estão desconfiando, sabe que isso é crime, né? Isso é crime Não, não tem essa, você tá fazendo a gente fazer isso, porque é muito desconfiante você Você é a única pessoa que eu desconfio que tem alguma ligação Você sabe que isso é crime, acusar alguém, né? Não, sério, vai, me leva pro seu quarto Aonde tá? Ah, tá bom, mas se não tiver nada, eu vou expulsar vocês do bunker Ah, você vai expulsar a gente do bunker? Vou Sendo que a gente construiu o bunker Não interessa Esse cara... Esse cara tá... Não vai entrar ninguém aqui, não Abre a porta, eu vou ter que arrombar, senão Eu vou usar minha varinha? Não, não, deixa que eu arromba aqui, ó Ó, te dou cinco segundos pra abrir a porta Não vou abrir Quatro Três Dois Sai daqui Um, vai, Alan Aí Vocês não deviam ter entrado aqui Que, que... não... Peraí, 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 Eixinho, Eixinho Que, que... que... Ah, não, não, não é... Olha isso aqui Peraí, 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 deixa eu ver aqui Sai daqui, sai daqui, Jack Ai, seus insuportáveis Tem um monte aqui, olha aqui, quanto ouro Tem um monte de ouro aqui Ai, porque eu sou um pirata, é meu tesouro Ah, sim, com certeza Quando eu... a gente checa os quartos Não tinha nada desses ouro aqui Entendeu? É... é o meu ouro, é meu ouro Ó, olha o baú Olha o baú, Eixinho Ah, 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 ah Ai, meu Deus Ah, por que ele me bateu? Saiam do meu quarto É meu ouro Jack, você... Que que... você está fazendo algum acordo com o Arceus Maligno, né? Ah, tá bom Não, meu tava Eu ainda estou Peraí, Jack, o que que você trocou? Trocou por isso O que que você trocou? Eu tinha que ficar... Espeorando vocês e... Falando todos os planos pra ele O oficial de Enxigo, meu Deus do céu E... Ah... Vou roubar as armas de vocês Ah, ah, ah Tá vendo, oficial de Enxigo, ó Depois, ó Olha quem está fazendo esse carinho Depois você leva ele embora, tá bom? Você vai prender ele Ah, mas eu sou porquê com aquele dinheiro Não tem essa de dinheiro Tu quer... Prefere o dinheiro ou o mundo inteiro? Dinheiro Muito dinheiro Ah, 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 ah Esse cara só liga pra dinheiro Esse cara está me irritando E aonde está as armas do... Vamos pra salinha Vem pra salinha É, vem pra salinha Vem cá Ai, meu Deus do céu Eu espero que eu não tenha que usar os meus poderes Jack, vem cá Jack... Jack está fugindo Corre atrás dele Não, não, não Ele não é fugir Ele não é fugir Ele não é fugir Dá, antes que eu atire Dá os itens Antes que eu atire Jack... Jack, Jack, vem cá Ó Tá Vem cá com a gente Tá, eu vou dar os itens Não, não vou te deixar Vem cá, vem cá Dá agora os itens Dá agora Agora É, dá os itens agora Vai, antes que eu perca a paciência Tá bom Toma esses itens inúteis Inúteis Você nem consegue usar isso Pega, não Você pegou o anel Eu vou te devolver Vou te devolver E agora Vocês vão fazer... Ó, cara, outro pirata querendo pegar aí, ó Dá os ouros também Os ouros vão ficar com a gente Não, os ouros não Os ouros não Os ouros não Os ouros não Volta Volta aqui Isso aí deve ser a... Os ouros não Não, não, não Não, não Eu vou fugir Eu vou embora desse bunker Eu vou embora desse bunker Eu vou embora desse bunker Corre atrás dele Não Alan, não precisa, Alan Por que não? Ele não vai ter autorização Pra entrar aqui mais Ele vai estar lá sozinho No mundo Sendo devastado Verdade E o Alakazan Não deixa mais ele entrar, entendeu? Ouviu, Alakazan? Alakazan Ah, esse Alakazan Acho que os dois responderam Um lá de cima e um aqui de fora É, então Fiquei até com falta de ar De tanto correr atrás desse cara Vamos lá Eu vou ver seus itens Aonde que é seu quarto mesmo? Eu sempre esqueço onde é Vem aqui Vem aqui comigo Eu tenho um segredo Pra você descobrir mais rápido Tá vendo aqui Tem um... Tem tipo um lugarzinho De glowstone aqui, ó Hum Então, ó Seguindo em frente aqui, ó Quando eu ver essa parte aqui, ó Só se seguir aqui, ó É isso Entendeu? Ah, entendi Tá, vamos te dar os seus itens agora, ó Machado Peixinho Eu tenho que te contar uma coisa Calma, deixa eu te dar os seus itens antes, ó Sai Alan É Ele não devolveu as botas, Alan Cadê as botas? Alan, ele foi embora A gente vai ter que ir atrás dele daqui a pouco Meu Deus do céu Meu Deus Eu nem lembrei das botas Mano Não, não, não O que a gente vai fazer? E agora ele tá lá no mundo lá fora Ele pode morrer E o Orceus maligno pega as botas pra ele Não, eu vou atrás dele depois Eu vou atrás dele invisível, Alan Pode deixar Ah, tudo bem Ele deve estar perto Porque ele não ia muito longe Com certeza que ele deve estar com medo Tá, o que você ia me falar? Então, a gente tem um sistema de correio aqui, né Machinho Tipo, tem pombos que vão até aos principais líderes que estão fora daqui Tipo, o teu pai, o meu pai, a sua mãe, essas coisas, entendeu? Certo Aí chegou uma carta pra você aqui Você quer ler? Uma carta? Pra mim? É De um pombo-correio aqui, ó Você fala Quer dizer de um pide-correio, né? É, pode ser Pide-correio Espírito-correio Tanto faz Tá Filho, eu encontrei seu Consegui fazer ele voltar A lembrar de tudo Peraí, deixa eu ver Deixa eu ler É verdade, a minha mãe e meu pai, eles não são casados na igreja, Alan O Westinho vai voltar O West não O West vai voltar lá pra casa, ele não sabe lá que a gente tá aqui, será? Ah, eu acho que não Ele teria que trazer ele pra cá Mas parece que ele perdeu muitas coisas Ele não consegue mais batalhar como antigamente, Alan Ele não consegue mais ser um mestre Pokémon Que sempre foi o sonho dele, que triste Ah, não, 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 não E até a voz dele mudou, Alan Até a voz O West era a inspiração de muitas pessoas Ele é ainda a minha inspiração Não é porque ele perdeu isso que ele não é mais a minha inspiração Mas vai ser muito estranho conversar com meu pai com outra voz Ah, a gente vai conseguir, relaxa, tá? Calma Eu tenho uma ideia, Alan Faz muito tempo que eu não converso com meu pai e tudo mais, né? Já que ele é minha mãe e nunca se casou E se a gente fizer um casamento em dupla? Verdade Ia ser muito legal, mas... Ah, não tem igreja aqui Será que tem igreja? Deixa eu ver Eu vou fazer, calma, relaxa Aqui não é uma igreja Aqui também não é uma igreja Vou pular nessa cama, não tem igreja aqui É, Chinho, aqui é um líder de ginásio, só pra dizer Ah, eu moro... Não ligo pra ele Não, você quebrou o computador que eu dei pra ele Ah, não ligo pra ele Para, é, Chinho Ah, não tem nenhuma igreja aqui Como que eu vou me casar? Eu não vou me casar no seu quarto Eu vou te dar um presente, é, Chinho Que presente? Eu vou fazer junto com os poderes do Paul A gente vai fazer uma igreja pra você e seu pai Bem grande, bem luxuosa Sério? Sim Você faz isso pra mim? Lógico, vai parecer que você está numa igreja de verdade Nossa, que legal Então tá, eu acho que amanhã ele deve chegar Então, você faz pra mim isso? Lógico que eu faço Nossa, que legal Você é meu amigo Você é meu melhor amigo, já esqueceu, Chinho? Você também, Alan, muito obrigado Ai, que... Toca aí, toca aí, toca aí Aê Aê Tá, também, só